O hipopo não está morto, sou a prova disso Vive, não existe e faça disto próprio Há que respiro, comida que ingira, o desvio, o resíduo Que desfé com quem afirma que ele é um estilo objeto Eu decredo que a ignorância merece um grande gesto Não mordes viver e estica-te a ser um profeta Chama-se movimento, não para, segue cedo Aprenda o momento, mas quando arranca é para a frente Olha, parece que o hipopo já passou de moda Aleluia, porque é um ciclo que se renova A cultura ultrapassa Renaste com a Phoenix, Phoenix já não é fixe Fazer rimas com o cómics, tem piada Outra fase engraçada Para quem está sempre firme como pedras na calçada Mas quem te traz sempre a casa Dos quatro elementos, entra à porta, tá a ver Ninguém nos pode dizer alto, consegue fazer stop Então desviando, não para, segue cedo Quando arranca é para a frente Ninguém nos pode dizer alto, consegue fazer stop Então desviando, não para, segue cedo Consegue, segue, quando arranca é para a frente Ninguém nos pode dizer alto, consegue fazer stop Tem todos devianos da rua por uma avenida pop Mas não estamos em desfile, em marcha assumida Contra a farsa mantida, por quem nos tapa a saída Derrubamos editoras, publicações e sites Nos criam mais corretos, se possível mais híbridos Menos gordos, mais fáceis, mais lights Nós mantemos-nos nos níveis altos de líquidos Nestes anos, tanta gente unida como humanos Irmãos pela música, dança e figura Eles, com eles, votos entre eles Não quebram, e que de outra forma Nunca existiriam, pensa nisso Mas esta missão passa pela evolução Fica incompleta num estado assim de destapnação Tanto para criar, sem barreiras, tanto para fazer Basta querer para este espírito não